E aí caras, aqui é o Yeraki, sim, Baldur's Gate 3 me deu uma decepcionada. Não, o jogo não é ruim, tá muito longe disso, ele é um jogo muito bom, é muito acima da média de RPGs que a gente pega por aí, mas o jogo decepcionou bastante em alguns pontos, pelo menos pra mim, vai, a expectativa que era gerada antes, inclusive por próprio marketing lá da Lara em alguns eventos, acabou não se cumprindo pra mim. Pra deixar bem claro, porque sempre tem uma meia dúzia que não entende, isso aqui não é uma análise, se você procurar aí no canal, tem realmente análises com o nome análise escrito lá no título, com nota e tudo mais, não é o caso disso aqui hoje, tá? E não é uma análise, porque eu vou falar aqui um pouco mais dos problemas e não dos pontos fortes que já estavam bem claros lá desde o acesso antecipado e principalmente pra quem jogou Divinity, que é da mesma empresa e que é um dos meus jogos favoritos de sempre aí. Além disso, na minha concepção, pra fazer uma análise, você tem que ter feito quase que de tudo no jogo, a campanha principal e muita, muita coisa secundária. Como Starfield sai hoje, resolveram lançar dois RPGzões aí num espaço muito curto de tempo, eu não consegui jogar o terceiro ato, não deu tempo. Eu fiz tudo, tudo, tudo dos atos 1 e 2, aproveitando bastante, eu fiz o meu caminho e depois fui refazendo algumas outras escolhas pra ver caminhos diferentes lá, mas o ato 3 eu não tive tempo. Então, mesmo que eu quisesse, eu não faria uma análise aqui hoje, tá? Mesmo que fosse o caso, não ia rolar. Isso aqui não é uma análise, é falar sobre alguns pontos muito específicos do jogo. Além disso, eu vou comparar aqui, obviamente, muito com o Divinity hoje, por ser da mesma empresa, e ter um estilo muito parecido. Até quando o Baldur's Gate 3 foi anunciado, ele foi muito criticado pela galera que era mais fã dos antigos, do Baldur's 1 e 2, porque tinha mudado completamente o estilo, né? Eles mudaram cuspida escarrado pro estilo do Divinity já, que é da própria empresa. Por ambos serem da Larian, o esperado era que o Baldur's fosse uma imensa evolução comparada ao Divinity. Em alguns pontos, ele até é, mas tem uns pontos também que, pra mim, foram uns retrocessos aí. De novo, o Baldur's é muito bom, saiba ter o mínimo aí de compreensão pra ver que o que eu vou falar aqui agora, daqui pra frente, são defeitos. E eu falo isso sobre todo tipo de jogo. O meu jogo favorito da vida é Skyrim, e eu falo o defeito pra caramba que o jogo tem. Entendeu? Não quer dizer que deixa de ser um jogo bom. É só que Baldur's foi por um caminho que eu fiquei muito decepcionado. Eu achei que ele ia levar a narrativa pra um nível superior, que ia ser bem diferente do que acabou sendo. Então, vamos lá. Começando aqui com um ponto bem positivo do jogo, vai. Pra quem não julga o Divinity, não vai ter percebido, mas Baldur's é uma evolução clara no setor de interação com os personagens. Então, lá no Divinity você ia conversar com alguém, só aparecia as falas dele ali na tela. Não tinha todo aquele jogo de câmeras ali, de você ver a cara do personagem, de ter a interpretação ali, as expressões faciais. Não tinha nada disso. Obviamente, isso daí é bom pra caramba. Na verdade, talvez seja o ponto mais forte do jogo aí, se for comparar com o Divinity, porque é uma melhora gigantesca quando você tá falando de imersão naquele jogo. Você acredita muito mais naquele universo ali quando você tá vendo todo mundo de perto. Também é muito foda você encontrar muitos tipos de criaturas aí do universo de D&D ali, muitas áreas, a ambientação tá muito linda. As áreas são bonitas pra caramba, cara. Todas que eu fui, só não fui direito ainda na cidade final lá, né? Mas, todas as outras áreas, você vai lá no Underdark, e tem muito lugar bom, cara. Muito lugar muito bem feito. E criaturas pra todo lado também, criaturas muito interessantes algumas delas aí. O problema principal do jogo pra mim é quando a gente vai falar de consequências reais das suas escolhas. Sim, em um nível micro, você tem consequências pequenas durante as missões lá. Ah, eu tenho essa missão aqui, eu tenho o caminho 1 e o 2. Se eu escolher 1, acontece isso. Se eu escolher o 2, acontece aquilo. Claro, isso acontece. Assim como quase qualquer RPG por aí, você tem escolhas durante as missões. E sim, tem uma vantagem que algumas delas, você vai ter coisa lá do Ato 1, que aparece lá no Ato 3, lá na frente. O que é muito legal, porque dá uma sensação de consequência do que você fez lá atrás. E até aí tudo bem. Tudo normal, vai. Os melhores RPGs vão por aí também. É muito difícil você aplicar consequências muito grandiosas pra qualquer escolha que você faz. Muitos deles pegam consequências pequenas ali, em uma coisa ou outra. E em algumas missões grandes, tem consequências grandes. O problema vem no que o Baldur estava prometendo antes do jogo sair e no que ele acabou entregando sobre as grandes decisões e principalmente sobre o alinhamento geral do seu personagem. Uma semana antes do jogo sair, rolou o último evento da Larian sobre o jogo, que durou umas 3 horas. Eu até fiz a transmissão aqui no canal, a gente ficou acompanhando lá, empolgado pro jogo sair e tudo mais. Já foi um evento meio estranho, porque assim, pré-lançamento, faltando uma semana, das 3 horas, umas duas foram falando sobre relacionamento romântico no jogo. Gente com menos gente, urso com vampiro, o que é muito secundário num RPG, vai. Não é o que eu focaria em um jogo prestes a lançar. Claro, pode ter lá como extra, beleza. Mas esse é o foco quando você tá anunciando ali as últimas coisinhas do jogo? Foi meio estranho. Parte do evento lá foi bem entediante lá, o pessoal que tava assistindo também achou na época e tal. Mas na outra uma hora ali, foi foda. O foco deles foi mostrar uma situação lá no Ato 2, ou seja, depois do acesso antecipado, com dois personagens diferentes, duas campanhas ali diferentes, dois saves diferentes, com pontos de vista completamente opostos, um do lado do mal, indo com os goblins, e o outro indo lá do lado do bem, chegando lá num abrigo lá de humanos e tudo mais na segunda área. Eu não vou dar spoiler de nada grave aqui não, tá? Eu só tô dando uma situação geral aí pra vocês entenderem. Eu tinha achado isso daí fantástico, pensando que, assim, um dos poucos jogos que ia realmente levar as suas escolhas de ir pro caminho do mal ali com consequência lá pra frente, até lá no final do jogo. Pensando que a tua grande escolha no Ato 1, no caso entre salvar os druidas e tiflins lá, ou se aliar aos maléficos goblins, e, cara, isso daí acontece logo no comecinho do jogo, tá? Ia definir grandes consequências pro Ato 2. E que isso daí obviamente ia levar as mudanças ainda maiores até o final do jogo. Mas isso não acontece. O que define se você vai tá lá no Ato 2 aparecendo do lado dos goblins ou dos habitantes pacíficos, é só o caminho pelo qual que você vai entrar no mapa. E não é nem que assim, você só pode passar por esse caminho se você for aliado dos goblins. Não, não. Você pode só passar lá. E pronto, são caminhos abertos no mapa. Tem literalmente zero consequência pro alinhamento do teu personagem. As micro consequências ali são pra interações que você vai ter lá na frente, mas pro alinhamento do teu personagem é zero, é nulo. Você pode ter eliminado todos os tiflins, matado cada goblin pelo mapa, ou então passado direto e ignorado todos eles, que todas as possibilidades de seguir pelo bem ou pelo mal vão continuar iguais. As micro consequências são um companion diferente liberado, poder encontrar alguns tiflins, ou pessoas lá do acampamento dos goblins lá na frente, mas nada disso vai ser alguma parada essencial que vai mudar a tua vida lá na frente. É tipo um easter egg, um pequeno encontro que você tem lá na frente que vai liberar umas micro missõezinhas, nada gigantesco. Dá pra você ter matado os tiflins lá no Ato 1 todos eles e depois chegar no abrigo no Ato 2 como se fosse um personagem bonzinho. Dá pra você ter eliminado todos os goblins e se passar como se fosse do lado deles. O que é completamente diferente do que venderam, vai? E mesmo não tendo ido pro Ato 3 ainda, eu já posso adiantar que você sendo do mal ou do bem, o jogo te encaminha exatamente da mesma forma pro Ato 3, tá? O final do Ato 2 não carrega grandes diferenças lá pro 3, só pra poder ignorar completamente de novo o que você fez. E tudo isso piora com outros dois pontos. Primeiro, sobre os parasitas. Eu até fiz um vídeo essa semana, um dos recursos extras além da sua escolha de classe no jogo são os poderes de Illtid, que são os Mind Flayers lá, os Cabeça de Polvo, vai, que são possíveis graças à larva que tá na sua cabeça. Isso acontece com 30 segundos de jogo, gente, não é spoiler, tá? Ao longo do jogo, você vai poder encontrar mais larvas e usar elas, o que vai aumentar os seus poderes, liberando novas habilidades. Desde lá atrás, no acesso antecipado, quando a gente viu que isso seria possível, tava gerando muitos questionamentos bem lógicos de que obviamente ia ter algo de muito ruim pra quem cedesse ao caminho fácil de ganhar poder sem ter nenhum esforço. Mas pra combinar com o que eu falei até aqui, isso é completamente ignorado, tá? Você pode só receber um poder considerado ruim por todo mundo no jogo e no final nada de ruim acontece. Não tem consequência pra isso. O que combina também com o próprio final do jogo, sem dar spoiler, tá? Mas o final é literalmente uma escolha de você quer fazer a escolha do bem ou do mal? Uma pergunta quase que literalmente assim. Não tem qualquer requisito de coisas que você pode ter feito antes, lá atrás. Não importa o caminho que você trilhou. Tu pode ser mocinho 99% do jogo e na última escolha ali mudar do nada. Ou o inverso, tá? E sem qualquer consequência ali virar o herói. Ou seja, nada do que tu fez se importa de verdade. Deixando teu alinhamento um pouco de lado, falando sobre as próprias missões aí, levando em conta os atos 1 e 2, é meio triste como é tudo preto no branco, vai. Eu demorei um bom tempo pra perceber porque eu achei que o ato 1 era muito mais sobre explorar a região ali e ver as coisas ali de uma maneira mais simples e do 2 pra frente a parada ia ficar muito mais séria. Talvez no 3 até tenha isso, mas eu não posso falar ainda. Mas até onde eu joguei, não tem dúvida nenhuma, não tem escolha difícil. Eu lembro lá atrás, quando eu fui jogar o Witcher 3, as escolhas difíceis que eu tinha que fazer em várias missões. A maior aí, a mais conhecida, qualquer um que jogou vai lembrar, é a do barão e a sua família, com as moiras, um espírito maligno, criancinha, vila, todo mundo lá podendo pagar um preço por causa da sua escolha. E nenhum caminho era 100% bom ou 100% mal. E isso não é só pra uma missão grande, várias missões simples lá, você tinha que escolher entre confiar em monstros que aparentemente eram pacíficos até bondosos, ou pessoas que eram completamente malignas. Um mundo onde muitos dos humanos são piores do que os monstros, deixa a verdade muito mais difícil de perceber se é que tem uma verdade. Aqui em Baldur's isso não acontece, eu não vou dar spoiler de nenhuma conclusão das missões, tá? Mas chega lá no ato 1, ah, uma bruxa fez um acordo com uma menina grávida, deveria eu fazer um acordo com a bruxa ou salvar a menina? Qual dos dois caminhos será que é bom, hein? Hum, não é muito fácil de escolher. Tem os Tiflins coitadinhos refugiados, os druidas aqui prendendo uma menininha do lado de uma cobra peçonhenta? Nossa, quem será que eu deveria ajudar nessa escolha? Tem goblins querendo atacar uma cidade e destruir os druidas e os Tiflins ali dentro? Nossa, eu vou ter que refletir bastante pra ver quem tá certo nessa história. O que não impede que você vai escolher o caminho do mal, mas eu tô falando é que tá muito fácil escolher o caminho do bem ou do mal. Não tem um cinza ali no meio, um meio termo, sabe? E não um meio termo sem graça, mas um meio termo que assim, escolhas não são fáceis. A graça de você ter escolha em situações complexas é justamente a dificuldade de você escolher. Se é muito fácil, não tem tanta graça assim. Digamos que você é um paladino, você vê lá uma bruxa e uma menina grávida. De que lado que você vai ficar? Ou se você é um assassino das sombras maligno que só quer o poder. Qual lado que você acha que você vai ficar? Não tem dificuldade. E também não tem grandes reviravoltas, tá? Não é que, ah não, eu acabei escolhendo ficar aqui do lado da menina e desenrolou pro lado ruim depois. Não, não. É tudo muito previsível. Não tem qualquer reflexão, qualquer dúvida sobre o que é o correto ou qual seria o caminho do teu personagem de acordo com o roleplay ali. Tudo é muito preto no branco, muito simples, não tem profundidade nessas missões, o que é bem triste na real. Tem um outro problema menor na minha opinião, que é até o protagonismo forçado ao extremo do teu personagem. Beleza, todo mundo quer ser o personagem principal, o herói ou o grande vilão, quer ser reconhecido por todo mundo, mas isso não tem que acontecer logo de cara. Vamos lembrar quem assistiu Naruto aí que demorou muito tempo pra ele ser reconhecido pela vila inteira. E aqui não é isso, aqui é muito de graça. Você não é alguém especial a princípio, tá? Na verdade, você não é ninguém especial em momento nenhum, pelo jeito. Porque se você for parar pra pensar, se é alguém que foi sequestrado junto com um monte de gente na nave. Os seus companions estavam ali na nave também. Eles caíram lá no chão quando a nave caiu e você também. Vocês estão tudo na mesma situação. Por que você é o líder e é quem escolhe tudo? Beleza, por motivos de gameplay tudo bem, mas pensando de um ponto de vista lógico, por que você passou a ter a liderança ali? Não faz muito sentido. E calma que eu vou chegar num ponto com isso daí, tá? Pegando por exemplo aqui Dragon Age Origins, vai, o seu personagem é um Zé Arruela lá que por acaso sobrevive numa situação de guerra e aí ele assume a liderança do seu grupinho de meia dúzia de pessoas ali. As pessoas vão se juntando a você por um acaso ali. No Inquisition, você tem a âncora que faz com que alguns até achem que você é um escolhido de uma deusa lá, o que explica mais ou menos você virar um líder, vai, já que você é um símbolo, então faz sentido. Agora em Baldur, chega em um nível ridículo de persuasão. Você e o teu grupo passaram por exatamente as mesmas coisas, todo mundo ali na mesma situação, mas por algum motivo não explicado você virou o dono deles. Você tem uma clériga devota a uma deusa lá por toda a sua vida e em um momento tem literalmente essa deusa falando com ela, faça X. Aí você fala, não, isso é besteira, faz isso não. E ela não faz. A deusa que ela dedicou a vida inteira e não deu nenhum motivo ali para fazer ela mudar de opinião ou o carinha que conheceu há um mês, sei lá. Um outro se envolveu com uma deusa da magia lá e a decepcionou, tentou corrigir o seu erro e só piorou e agora ele quer agradar ela mais que tudo. Ela manda ele fazer uma coisa e aí você fala, não, não faz não. E ele não faz. Isso daí só mostra que apesar dos seus companions terem histórias bem interessantes, serem bem desenvolvidos ali, eles estão ali só para serem seus capachos, eles não têm personalidade própria, não tomam as próprias decisões. Personalidade eles até têm, não têm a individualidade a ponto de exercer ela. Pegando de novo Dragon Age Origin, você tinha lá uma personagem lá, Liliana, ela era seguidora de uma religião, você vai lá profanar cinzas de algo sagrado lá nessa religião, ela se vira contra você e te ataca, entendeu? Ela sai do grupo, te ataca e você tem que matar ela ou você morre e dá game over. Poxa, você tem um certo nível de influência nos seus companions, mas você não pode fazer o oposto do que eles acreditam, você não pode falar o completo oposto da vida deles, que levou eles até ali. E eu vou te dar um exemplo, pensa você que tá ouvindo aí, qual que é a coisa mais importante na sua vida, qual que é a sua grande meta pra sua vida, o que você quer ter daqui a X anos aí, digamos que seja ser rico, ter uma família foda, conseguir trabalhar em algo muito incrível, seja o que for, vira lá, você conhece alguém daqui a um mês essa pessoa te fala, pode ser a situação que for, daqui a um mês essa pessoa chega lá e fala, desiste disso, você falaria, ok, desisto. Não faz sentido, mano, essa pessoa não é ninguém pra você, tão começando a formar uma amizade ali, beleza, talvez, isso não vai contra toda a sua vida, sem um motivo forte, pelo menos, o que não é dado. E quando você pega, isso aí é refletido até em coisas menores, vai, até meio sem importância, mas enfim, quando você pega lá no Dragon Age Inquisition de novo, que é muito elogiado no sistema de relacionamentos, primeiro que demora pra você conquistar a confiança de alguém, enquanto aqui é meio rápido ao extremo, eu pelo menos achei. Segundo que cada um lá tem suas preferências, se você pegar lá a Sarah, ela só quer mulher, se o seu personagem for homem, você só vai virar no máximo amigo dela. O Dorian só quer homem, o Iron Bo, ele come tudo que tiver na frente, se bobear até animal. Aqui não, de novo, os personagens são escravos da sua vontade. Se olhou pra pessoa, ela já tá querendo teu corpo nu ali, não importa quem você seja. Isso é um pequeno reflexo de tudo nesse jogo, que é sempre do jeito que você quiser, nada vai contra a sua vontade. Idealmente, em um RPG, você deveria ter infinitas possibilidades, o potencial de conseguir tudo. Isso não quer dizer que você vai conseguir tudo, cada escolha que você faz, vai limitar o teu personagem ali. Vai abrir algumas portas e vai fechar outras. Um exemplo que eu até sempre uso é das guildas lá de Skyrim. Você chega lá e é líder de cada uma delas, mesmo você tendo acabado de chegar, é um estranho, mas conquista a confiança de todo mundo por algum motivo, no caso, roteiro, e vira líder de todo mundo. Tudo ao mesmo tempo, ridículo isso. O mesmo acontece aqui, tu conhece uma pessoa e um mês depois você tá convencendo ela a parar com o objetivo de vida dela, entendeu? Largar tudo pra lá. E um último ponto pra mim é o gameplay de combate, tá? Talvez se você só jogou o Baldur's Gate 3, foi o primeiro seu nesse estilo aí, talvez você tenha achado incrível. E de fato é muito bom. Mas, pra quem jogou Divinity, eu acho que o Baldur's Gate 3 foi uma boa pior aí um pouco no estilo de combate. Beleza, eles tinham que adaptar as regras do RPG de mesa, mas ficou muito aquém, ficou muito abaixo. Se por um lado você tem uma melhora muito boa aí que dá uma diferenciada em várias situações, você pode resolver algumas batalhas no puro diálogo ou pelo menos mudar as condições de batalha aí. Por outro, a batalha por si só deu uma piorada aí. O modo de batalha é quase idêntico, porém o uso do cenário, das condições, a estratégia pras batalhas, tudo ficou mais simples na minha opinião. Talvez esse aí até fosse o objetivo pra Baldur's atingir muito mais gente. Tem muita gente que comenta aqui no canal, inclusive, quando eu recomendava lá compra Baldur's, compra Divinity, ah, não é meu estilo, não vou gostar, não sei o que. Talvez ele ter simplificado tenha sido o objetivo mesmo, mas o fato é que simplificou demais até. E antes que falem, eu joguei os dois no modo normal, tá? Quando eu joguei Divinity 1 lá no modo normal lá atrás, eu apanhei igual cachorro. Agora no Baldur's, eu acho que se eu morrer umas três vezes foi muito, em dois atos. Quando você pegava lá no Divinity, você tinha lá interação muito maior com o cenário, você pegava lá, colocava uma poça d'água, fazia chover no cenário, e aí você usava um ataque elétrico, era muito mais funcional. Ainda existe, você ainda pode chegar aqui e eletrificar uma água com alguém e tal, mas é muito mais limitado do que era no Divinity. Quando eu fui jogar Divinity lá atrás, cada batalha, até mesmo contra minions, contra pessoas comuns no meio do cenário lá, era complicado. No Baldur's, a real é que só batalha contra a boss é realmente diferenciada e difícil. E de novo, não é que eu tô apelando não, tá? Eu não criei uma classe apelona, pegar uma build apelona da internet e tal, não fiz nada disso, eu mal uso poção, não uso pergaminho, nem mesmo as skills de nível superior eu não uso direito, tá? Em batalhas simples eu fico guardando pras mais difíceis, então nem isso eu tô usando. Um outro ponto, e aí esse daí é muito pessoal, tá? Esse aí talvez muita gente vai ouvir e vai discordar. Talvez esse tenha discordado de muita coisa que eu já falei também, né? Não sei. Mas esse aí talvez vai ser o mais... que vai ter mais gente discordando no geral. Pra mim, as classes do jogo não tão lá essas coisas, tá? De novo, pode ser que eles adaptaram perfeitamente do D&D, pra mim não importa. A partir do momento que eles estão vendendo um jogo, eles, ainda mais que eles já fizeram jogos melhores nesse ponto aí, você tinha menos opções de classes lá no Divinity, mas elas eram bem mais diferenciadas, que funcionavam quase da mesma forma, vai, você pegava lá em... era tipo guerreiro lá, era war master, alguma coisa assim, você tinha do level 1 até o 10, e aí você chegava no 10 e aprendeu todas as skills de guerreiro ali. Beleza, você tem isso aqui também. Só que lá era completamente diferente. Se você pega lá magia de fogo, você não vai ter nenhum feitiço semelhante com as de magia de água. Se você vai ser um piromante, é completamente diferente de ser um hidromante, que é completamente diferente de ser um geomancer lá, que seria um terra-amante, sei lá, que é completamente diferente de ter a árvore de necromancia, de summoning e tal, cada uma tinha suas skills únicas. Quando você chegava no nível máximo, geralmente você tinha duas escolas completas ali. Você poderia fazer várias lá pelo meio do caminho? Poderia. Você poderia pegar uma espécie de multiclasse lá. Mas o ponto é que você tinha coisas realmente exclusivas. É o que eu tô falando. Você pega aqui o mago e o feiticeiro é quase igual, é pequenas diferenças. Beleza, o mago e o feiticeiro ainda é pra ser mais igual mesmo? Ainda é. Mas pega o bruxo, não dá grande diferença assim também. Pega o clérigo e o paladino, cara, é muito semelhante. Quando você vai pegar lá e um patrulheiro, que geralmente, eu sei que o patrulheiro pode usar armas de curta distância e tal, mas geralmente ele é o arqueiro. Você vai lá e ele é pior arqueiro do que um guerreiro que pega um arco. E aí já me falaram, ah, mas isso acontece no RPG de mesa. Tá, mas não deveria acontecer aqui, entendeu? Eles deveriam ter adaptado isso. Você pega um bruxo, ele usa quase que os mesmos feitiços de um mago. Você pega um clérigo e um paladino, quase com as mesmas habilidades ali, poucas diferenças. Claro que eles vão ter convergências, né? Eu tô pegando classes minimamente semelhantes. É claro que se eu pegar um bárbaro e um mago, não vai ter nada igual entre os dois. Um bruxo com um mago é muito mais próximo. Mas aí vem a pergunta, o que um bruxo tem que o mago não tem? Uma arma encantada? Trazer um diabrete pra batalha? É meio pouco, vocês não acham? Era pro cara ter poderes de fato únicos lá no final do jogo. Ter habilidades demoníacas de alguma forma lá, ou diabísticas, né? Na verdade. Mas ter habilidades realmente muito únicas, ter conjurações próprias, poderes que somente ele pudesse usar. E se você compara a lista de um com o outro certinha, o bruxo tem, sei lá, duas skills que um mago não pode ter praticamente. E mais uns dois pontos passivos, talvez. É diferente jogar um com o outro? Claro que é. O que eu estou falando é que é pouco diferente. Você não tem algo que você pega lá na frente e fala, nossa, isso aqui mudou totalmente. Tem exceção. O druida, por exemplo. O druida e o monge. Eu acho que seriam as duas mais diferentes aí. Porque aí você pega um druida, ele tem algumas habilidades de magia lá. Primeiro que ele tem muitas habilidades ligadas mais à natureza ali um pouco, que diferencia ele bastante mesmo de outros magos ali, de outros que usem magias, né? Mas segundo que ele vira um animal no meio da batalha. Isso muda completamente o estilo de gameplay. Ele, de fato, tem coisas muito únicas. Você virar um walbear, virar lá uma pantera, um dinossauro lá, esqueci o nome dele. Isso sim é muito diferente pra outras aí. Se você fosse pegar, vai, um clérigo e um druida sozinhos, a princípio não seriam tão diferentes. E aí você tem lá essa transformação que muda completamente. Por que que você pegar lá o clérigo, ele não pode ter skills muito únicas lá na frente que ninguém mais tenha? E aí pra todas as outras a mesma coisa. Mas não é o que acontece. Você pega lá um clérigo mais pro lado do combate, um clérigo de guerra, e pega um paladino, qual que é a grande diferença dos dois? O clérigo vai ter mais umas duas ou três habilidades de cura ali, e o paladino vai ter uma aura pra melhorar a equipe. É isso, não tem muito mais diferença, as skills são quase iguais. E de novo, antes que alguém não tenha entendido o meu ponto aí, vai, claro que é diferente você pegar uma ou outra, a classe X ou a classe Y. O meu ponto é que não é tão diferente assim, entendeu? Não é tão distante na real. E aí isso daí até entra um pouco no quesito das raças na criação de personagens, de novo. Eu já fiz um vídeo falando só sobre isso, porque foi o primeiro grande defeito que eu vi no jogo lá atrás. Vou falar de novo aqui de leve, vai, bem rápido. Não importa a raça que você vai escolher, praticamente não tem diferenças, entendeu? Teve gente temando lá no vídeo, as diferenças são minúsculas, é quase tudo igual. Você escolher um humano ou um elfo é praticamente skin, entendeu? Quase não tem diferença entre um e outro, é uma passiva pra cada lado ali. Antes, no acesso antecipado, você tinha atributos diferentes, então você tinha bônus lá, um anão vai ter, por exemplo, mais força, mais constituição, então você tinha um caminho pra ele ali, entendeu? Ele era mais propício pra ser um guerreiro. Podia fazer um anão mago? Claro que podia, você só não ia ter aquele bônus. Ninguém tava te impedindo de fazer nada. E mesmo assim, eu ainda acho que era meio pouco, eu ainda acho que tinha que ter mais skills diferenciando. O fato é que no final teve quase nada. E aí você pega lá pra lembrar de Divinity 2, quando se tinha lá a criação de personagens, as raças tinham, de fato, diferenças, e pior que nem era nada que deixasse apelão uma ou outra, que deixasse muito melhor ou muito pior pra alguma classe em específico. Algumas aqui, se você escolher aquela raça do lagarto lá do Red Prince, ele, por exemplo, é uma coisa boba, mas ele podia escavar alguns lugares onde você acha baú sem ter que usar o mapa. Se você escolher o morto-vivo, e aí já é bem mais legal, ao invés de se curar com poções de cura, ele se curava com veneno e poção de cura dava dano nele, feitiços de cura normais. Então assim, é o mínimo pra uma diferenciação de raça desse tipo. Você pegava lá o elfo, que era mais interessante na minha opinião, e é esse tipo de ponto único que você tem que ter quando você tem um sistema de raças. O elfo lá, quando você encontrava alguma parte de corpo, sabe, tava explorando o cenário, aí encontrava uma perna lá num canto, você comia a perna lá, isso mesmo, elfo lá é meio canibal, mas você comia uma perna lá, e aí você recuperava as memórias da pessoa, seja com informações de algum tipo, seja aprendendo skills, de certa forma, poderes que essa pessoa tinha, né. É esse tipo de coisa que a gente tá falando, deixar o jogo realmente diferente, tinha lá umas coisinhas a mais, umas, tipo, como se fossem as proficiências lá, vai, habilidade lá, em Loremaster, por exemplo, uma coisinha ou outra, mas de coisa realmente diferente, vai. Que você sinta que se você pegar a raça X ou a Y, vai fazer alguma diferença no teu gameplay ali, vai liberar recursos novos, sabe. E aí muita gente usou a desculpa lá, ah não, mas agora mudou o sistema de raças do D&D pra que não importe exatamente pro combate, pro gameplay, mas sim que as raças vão importar pro seu roleplay ali, pra você poder simular alguém daquela raça e tudo mais. E aí você acha que isso acontece no jogo? Não, não acontece, tá? Existem diálogos únicos, vamos supor que você, ah, eu sou lá um Tifling, eu tenho algumas frases que eu posso falar em algumas situações só porque eu sou Tifling? Posso. Essas frases tem consequência zero, tá? Não leva a lugar nenhum, não leva a uma discussão mais séria sobre algo, é coisa simples. Digamos, vou dar um exemplo, por exemplo, eu criei um personagem anão pras lives aí e aí tem lá um menino lá que vende, um menino Tifling na primeira cidade que vende uns negócios lá, umas bijuterias, uns negócios lá e aí com o anão aparece um diálogo extra ali que eu não tinha visto antes com outros personagens que ia falar assim, ah, suas mercadorias são tudo um lixo. Aí ele fala, ah, eu sei, tipo isso. Não tem algo que leva a mais, não leva a algum diálogo extra, uma informação extra da pessoa, no geral é tudo a mesma coisa, entendeu? Vai ter exceções? Provavelmente, mas no geral nem pra roleplay importa a raça que você está escolhendo. É literalmente só uma skin, pra grande maioria. Então de novo, se você junta tudo o que eu falei aqui, desde o alinhamento do seu personagem até os seus companions fazerem tudo que você quer, as classes não serem tão diferentes assim, claro que são diferentes mas não são tanto, as raças não terem importância nenhuma quando você vai criar o seu personagem, você junta tudo isso e a mensagem final do jogo é, não importa o que você faz no jogo, você não tem grandes consequências, você pode ser tudo, 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 tudo e não é do jeito bom do RPG de mesa, que é, ah, quando você cria o seu personagem você tem potencial de tomar qualquer ação ali naquele cenário, não, quando você está jogando RPG de mesa, se você está lá numa taverna, você resolve lá, ah, eu vou ir lá e vou roubar aqui o dono da taverna, fui pego, eu vou ter consequência ali, talvez eu vou parar na forca, o cara pode, depende do mestre, né, mas talvez eu vou parar na forca ali da cidade, se nada me salvar, eu tenho consequências para as minhas ações, aqui no jogo a gente tem, de novo, que eu falei, coisas muito minúsculas, entendeu, coisas pequenas que não vão ter muita relevância durante a tua campanha, o que é muito uma pena, porque essa daí era meio que a promessa do jogo, era dito que tem consequências, durante o jogo você tem vários personagens falando do teu grupo, olha, usar esses parasitas pode ter consequências, aqui é perigoso, não deveríamos fazer, e aí você chega no final e a consequência é zero, a mensagem final do jogo por tudo isso é, não importa as suas ações, você pode tudo e sair ileso sem problemas, o que é uma tremenda pena, Baldur's Gate 3 ainda é um jogo muito bom, mas, ele foi bem decepcionante para mim do que eu estava esperando, eu esperava um jogo épico para ser, talvez, um dos três melhores jogos da minha vida, e não chegou nisso não, se você ficou até aqui, o que é meio improvável, muita gente provavelmente só vai ler o título e vai no comecinho do vídeo já começar a xingar, mas se você ficou até aqui, pelo menos você ouviu todos os argumentos, comenta aí, anão não pode ser mago, que eu vou responder o teu comentário, mesmo que for contrário, não tem problema nenhum, tá? Mas quem não comentar isso, eu vou ignorar, porque é sinal que você só comentou o que você queria sem nem prestar atenção nos argumentos, sem chegar até o final, então, na real não é relevante. Enfim, caras, comentem se vocês curtiram ou não, o que vocês acharam no final das contas, se Baldur foi uma grata surpresa ou uma decepção, ou nenhum dos dois, talvez você só gostou e é um jogo neutro. Mas enfim, comentem aí, era só isso nesse vídeo e até a próxima.